Churrascão! Churrascão na obra! Churrascão da cultura! Muito bem, mais um Churrascão na obra! Esse quadro que a gente gosta! Esse quadro é todo nosso, canteiro de obra, recebendo carne, refrigerante, tem de tudo, tem suco. Nós vamos fazer uma verdadeira festa. Chegamos aqui no Jardim Planalto, você já pode ver aqui a tijolada nas minhas costas. Vamos andando, eu quero uma obra pra você. É, não é nada fácil essa vida, mas com o churrascão fica fácil. Atenção, nós estamos aqui hoje em nome, atenção, atenção, isca viva, conveniência, alvorada, um abraço lá ao direito, na praia agora, viu? Ele é a Dona Carla, rapaz. Chegamos aqui no Jardim Planalto, agradecer também, apoiando a gente. Nós temos o Gordil Espeto, é, cerveja lá é 799, 600 ml. Olha aqui o dono da obra aqui, esse cara tem dinheiro, bicho. Pela camisa que ele tá usando, tudo bem? Opa, e aí, tudo bem. Elton, né? Tranquilo, Elton. Ô, Elton, aqui você tá fazendo uma casa. Tô fazendo uma casinha aí, pra gente entrar pra dentro, né? Você é solteiro ou é casado? Hoje eu sou casado. Você é casado? Casado, tem um filho lá com a esposa. Qual que depois que a gente casa, começa a pensar já no pé de meia, né? No pé de meia, vai ficando velho, né, cara? A gente tem que pensar no pé de meia aí pra frente. O Elton, que é proprietário lá da Flashnet, foi o contemplado aqui na obra dele, eu vou entrevistar o mestre, o cara da arte. Esse é o mestre de obra, rapaz. É o pedreiro, tudo bem, senhor Duzé? Bom, demais. Trouxe uma churrasqueira? Vamos fazer de bloco. Quer fazer de bloco mesmo? Fazer de bloco. Você é rústico, hein, cara? Eu gosto de homem assim. Quanto tempo já de pedreiro já? Quanto tempo já de bloco? Ah, até uns 25 anos já. 25? Tem tempo, hein? Eu sou mestre da área, então. Agora, 25 anos. Você tá fazendo essa casa sozinho aqui. Cadê? Tem parceiro aqui? Eu e Deus. Só você e Deus. Eu e Deus colocou um pedreiro esses dias, mas ele... Ele falou que tem um aqui, mas não conta, não. O cara tá... Cadê o cara? Não tá... Não veio. O cara não quis vir ou não. Isso aqui não é pra qualquer um, não, rapaz. Duas coisas que não é. Servir o exército, trabalhar numa obra. Não é pra qualquer um, não é, Arthur? Não é? Eu servi o exército. Você serviu o exército? Servi o 81. É mesmo? Fiquei dois anos no exército. Certo, certo. Enganjei. Ô, senhor Donizete, o senhor almoçou hoje? Tá com a barriguinha? Almoçou bem ou não? Opa, eu como só uma vez. Não, mas peraí. Eu trouxe então, vamos embora. Então vamos levar a carne pra minha carne. Já almozei já, pô. Já almoçou? Sim, mas se eu botar o churrasco aqui, você não vai comer? Eu trouxe o churrasco, eu trouxe 40 espetos lá do Gordinho Espetos. Trouxe aqui bebida. É do Gordinho? É do Gordinho, vamos comer? Então é picanha, eu quero. Ah, o Gordinho. Alô, Gordinho Espeto. Alô, Isca Viva, conveniência alvorada. Então vamos lá. E agradecendo também os nossos parceiros, que são muitos. A gente tem os parceiros que patrocinam aqui. É, agradecer a Matex Sul que tá com a gente. Vamos agradecer também nesse churrascão na obra aqui no bairro Planalto. Olha lá, a casa do construtor, a casa do mármore. Vem pra cá, Paulo. O Paulo já tá aqui, rapaz, não perde uma. Conveniência, Isca Viva, conveniência alvorada. Já falei da alvorada mil vezes. Deixa eu mandar um abraço também pro meu amigo Mário, lá da Telha IC, que é um grande parceiro, grande Mário. Outro de Areia, Nova Esperança, Talita. E tamo nessa mais uma vez, hein, rapaz? Com certeza. Sucesso essa promoção churrascão na obra, hein? É, e eu gostei dessa aqui, que você inclusive escolheu, deu aqui pra gente como... Sabe por quê, viu? O Pérez, o Pérez, lá da casa do construtor, e a Cleusa, que fez aniversário agora há pouco tempo. Só tem um pedreiro aqui, ou seja, nós vamos comer demais, Cristian. Vamos. Hoje nós vamos encher a barriga. Vamos acender essa churrasqueira? Bora. É, mas à medida que nós estamos demorando aqui, tá vindo mais gente, tá juntando, tá chegando mais um ali, daqui a pouco chega dez, aí ferrou tudo. Os pedros vão dar pra mariguinha. Vamos comer, então? Vamos. Vamos acender essa churrasqueira? Aqui tá a casa do mármore. É o churrascão na obra. Fala, rapaziada. A festa continua, o som improvisado, o churrasquinho, a cafta lá do Gordinho Espetos, um sucesso. E a bebida, lá da Isca Viva Alvorada, esse é o churrascão. Valeu. Valeu, boi. Valeu, boi. Aí, meu garoto. Valeu, boi, Paulo. Bom? Valeu, muito bom, hein? Muito bom, muito bom. E o véizinho só, como é que é? Só dançando forrozinho ali, olha lá. E aí, gostou? Top, top, top. E aí, sucesso? Show de bola. Mas vai em casa, se tiver um... Vai cair no buraco. Se tiver, não, não. Agora não, agora eu tô esperto com esse buraco. Se tiver um piseiro, é a noite inteira? Ô, Joninho, a noite... Aqui tem força. A noite toda, porra. Como que é o nome da Dona Maria, lá? Ela vai... É, não, eu tô perguntando porque ela deve estar assistindo agora. Mas que me... Ê, Dona Eliette, gosta, hein? Ó, 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 ó. Vamos lá. Alegria, alegria do churrascão. Um abraço, meu querido. Pô, rapaz, que isso? Esse aqui é pedreiro de bolcheia aqui, sabe trabalhar. Viu, olha lá, comendo a carninha. Olha lá. Lentamente, suavemente. Olha lá, olha lá, macia, sensual, sensual, de forma sensual, mastigando. Ele pegou a carne, vai abrir, vai, bota na boca, vai, Dona Eliette. Aí, garoto, agora, macio. Aí, agora, bruto, bruto, bruto. Opa, vai, garoto. Vamos lá. Fechou o churrascão da obra. Um abraço, galera. Churrascão na obra. Casa do Construtor Três Lagoas. Aluga que fica mais fácil. Casa do Mármore. Acabamento com garantia. Telha e cia. As melhores churrasqueiras com garantia e mão de obra especializada. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Matec Sul, o lugar certo para economizar. Porto de Areia Nova Esperança. A sua obra começa aqui. Apoio, conveniência Black Bull. Churrascão na obra.